Com cobertura informativa sobre política, economia, comunidade, cultura, entre outros, Fala Rondônia surge com nova programação, trazendo novidades e entretenimento a toda a família rondoniense. É um programa longevo, é um programa onde já passaram grandes nomes do jornalismo rondoniense, aí nós estamos falando de Domingos Júnior, estamos falando de Adão Gomes, de Marcelo Benezbi, entre outros. E hoje a gente está com o competente Bruno Eduardo também, e acreditando nesse produto de 18 anos da casa, o que nós estamos fazendo, Eliane? Nós estamos dando uma nova identidade visual. O Novo Fala Rondônia terá interação com o portal SGC, que estreia também com nova marca nas mídias sociais, colocando em destaque as principais informações do dia. O projeto SGC é um composto de mídia onde estaremos falando com um público cada vez maior e mais exigente, usando os meios de comunicação tradicionais, além das novas ferramentas tecnológicas através da internet e do portal. O site, que é a nossa nova marca, com o portal, com a programação da RedeTV, e vamos começar principalmente com o Fala Rondônia. A gente vem dessa transição agora do Diário da Amazônia para o portal SGC, então a gente vai estar com a maior participação dentro da programação aqui da RedeTV. O programa contará com o apoio e a colaboração de todas as praças do estado de Rondônia, o que fortalecerá a qualidade de informação e a união da equipe de jornalismo do grupo SGC. O Fala Vilhena agradece por fazer parte da programação Fala Rondônia. Através de vocês, nossa equipe tem a oportunidade de levar ao conhecimento de todos o que acontece aqui na cidade de Vilhena. Para nós é muito importante noticiar o que acontece aqui no Cone Sul. Para nós, do interior, o link é algo positivo, uma vez que nós vemos que contribuímos também para o programa Fala Rondônia, o programa fica mais rico, com mais conteúdo. Para nós, agrega muito pela questão de nos dar a visibilidade necessária. Mostra que estamos inteirados com a nossa matriz, que existe uma ligação, que fazemos de fato parte do grupo. É de suma importância o interior estar presente na programação da rede estadual. Até porque, para darmos mais visibilidade, as ações que são realizadas aqui no município, uma vez que Giparaná é considerada a região central do estado de Rondônia. Cenário e logomarca renovados. Mudanças que trazem grandes expectativas para quem está atrás das câmeras e na frente delas. Como o âncora do Fala Rondônia, Bruno Eduardo. As expectativas são as melhores. A partir desta segunda-feira, o novo Fala Rondônia vem com a nova roupagem. O nosso objetivo sempre foi trazer informação com muita ética e credibilidade no horário nobre da informação. E juntamente com a nossa equipe, eu tenho certeza que em 2023 daremos continuidade a esse trabalho. Com versatilidade, o programa Fala Rondônia também navegará em todas as plataformas de comunicação do Grupo SGC, interagindo com o público e tornando a programação ainda mais dinâmica. Com equipe de jornalismo trabalhando diariamente, checando e apurando informações para levar até você, telespectador, a notícia correta e com credibilidade. O verdadeiro jornalismo é aquele que trabalha em cada detalhe da notícia, sendo imparcial e um elo comunicação e sociedade. E isso você encontra aqui. SGC. Jornalismo de verdade para você. SGC. Jornalismo de verdade. Obrigado.